O mês de novembro acabou, entramos em dezembro e eu e a Isadora estamos quase de férias, finalmente. E eu estou nesse vídeo aqui hoje para fazer aquela velha lista de livros lidos durante o mês passado, ou seja, as leituras respectivas ao mês justamente de novembro. Novembro foi um mês muito engraçado, engraçado no sentido de que basicamente todas as leituras que eu fiz, tudo que eu procurei ler, estava de alguma forma relacionado às coisas da faculdade, às coisas da disciplina, que eu estou fazendo lá no programa de pós-graduação em estudos literários, que é sobre poesia. Então os livros que eu li no mês de novembro foram todos de poesia, ou de teoria, ou alguma coisa ligada ali ao meio poético, porque eu preciso entregar nesse mês o meu trabalho final, um ensaio, um artigo acadêmico sobre os temas discutidos durante a disciplina. E isso impactou, lógico, diretamente ali no mês de novembro, em que eu interrompi basicamente todas as minhas leituras para focar nas coisas que são da disciplina. Uma coisa muito parecida aconteceu com a Isadora, ela também teve que, nessa etapa final, dar um gás nos estudos dela do curso de filosofia e também focar nos textos, voltar aos textos que ela leu ao longo do semestre para a disciplina que ela está fazendo na pós-graduação, sobre biografia e escritas ficcionais. Mas antes da gente começar a entrar na nossa lista de livros lidos, eu queria fazer aquele velho convite aqui para você, para que você se inscreva no canal do Duras Letras, se você ainda não é inscrito, e ative os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro do que eu e a Isadora compartilhamos por aqui. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, se não gostou e se gostou muito também, deixe nos comentários aqui para a gente saber o que está acontecendo, o que está passando aí dentro da sua cabeça. Dito isso, agradeço demais por você estar assistindo, vamos ao nosso vídeo. Então vamos começar essa lista com os livros da Isadora, foram brevíssimos, curtíssimos, ela na verdade só conseguiu ler algumas coisas completas, fora uma tonelada de artigos que ela está sempre lendo ali, em função das disciplinas, tanto da filosofia quanto da pós. Mas a Isadora voltou a esse livro da Isadora Krieger, o Tanatografia da Mãe, um livro que eu já mostrei aqui em outro desses vídeos de leituras do mês, porque ela escolheu justamente esse livro da Isadora Krieger para discutir no seu ensaio, no seu trabalho final. Ela resolveu fazer uma espécie de resenha e de comentário crítico sobre o que é essa obra da Isadora Krieger. Então esse foi um livro em que ela voltou e que ela releu, leu com mais atenção, procurou ali fazer uma espécie de leitura avaliativa, procurando decodificar alguma coisa no livro. E no fim das contas ela fez um trabalho muito legal, um diálogo muito interessante com esse livro aqui, porque ela escolheu o afeto e o sentimento para ler, já que se trata de uma tanatografia, uma espécie de biografia da morte, escrita pela Isadora Krieger, sobretudo em função da morte da sua mãe, de ter perdido a mãe durante a pandemia de Covid. Então esse aqui foi o primeiro livro lido pela Isadora. A segunda obra que a Isadora leu foi, lógico, da filosofia. Ela leu outras coisas para a filosofia também, de outros filósofos, mas esse foi um livro em que ela conseguiu ler mais longamente, se deteve mais longamente sobre ele, que foram as cartas e máximas principais de Epicuro. Epicuro é um sujeito muito engraçado, a Isadora estava dizendo, porque a obra dele basicamente não chegou até nós. Então o que a gente tem são só essas cartas aqui e um monte de citações que sobram no mundo clássico. Então você pega um texto de um escritor antigo, clássico, etc., e ele diz que Epicuro pensava assim, só que esse texto não chegou para a gente, apesar da obra do Epicuro ser bem longa, ao que tudo indica, ao que a historiografia indica. Acho que ele escreveu, se não me engano, se não falho a memória, 38 livros dos quais não nos restou nenhum, só as cartas. Mas o que a Isadora fez foi ler justamente essas duas cartas, a carta Meneceu e a carta Heródoto, se não me engano, que são as duas cartas principais que compõem esse livrinho aqui, Como um Deus entre os Homens. E é muito interessante, a filosofia do Epicuro é uma filosofia extremamente interessante. Ele tem aquele velho princípio antigo de articular as coisas, falar sobre o espírito, sobre o mundo físico, e relacionar isso filosoficamente. Então pensar sobre o mundo é também pensar sobre a alma e sobre os funcionamentos do mundo não visto, sobre a metafísica. E é muito legal ouvir a Isadora falando sobre isso, e ela adorou ter lido. Ela leu também alguma coisa sobre os históricos, mas aí já não configura uma obra completa, foi mais fragmentos e tudo mais. Aí, como de costume, eu não trago para mostrar aqui. Mas enfim, segundo livro da Isadora, e último, foi esse aqui. Leituras brevíssimas, né? Só dois livrinhos. Mas vamos passar agora para a minha lista de livros lidos, que foi, assim, como eu disse, basicamente só poesia. E eu queria começar essa lista de leituras com um livro do Roberto Piva, um poeta paulista, porra louca, malucão e tal, e muito doce também, dizem os biógrafos, para desconstruir um pouco essa imagem do poeta porra louca. Mas o livro que eu li do Roberto Piva, nessa antologia da poesia completa, publicada pela Companhia das Letras, foi o 20 Poemas com Brócoli. E, assim, 20 Poemas com Brócoli é um livro chocante, porque eu, pelo menos, estou muito acostumado sobre o que eu vejo do Roberto Piva e dos poemas que eu leio do Piva, com justamente o Piva malucão, que xinga, solta uns palavrões de vez em quando e tudo mais. E nesse texto, nesse livro, 20 Poemas com Brócoli, ele faz esse jogo também, ele também se vale dessa técnica, que é quase um lugar comum do Piva, mas ele também dá uns lances, coloca uns versos ali em diálogo com a tradição e mostra que, além de ser um grande poeta, ele é também um grande leitor. Ele leu parte da tradição literária muito bem e soube assimilar isso e incorporar isso à sua poesia. Inclusive, tem um diálogo muito grande ali com a Divina Comédia, com a poesia francesa, Rimbaud, Baudelaire, etc. Tem um diálogo muito intenso nesse 20 Poemas com Brócoli. Esse título não me agrada tanto, eu acho que esse título é bem piva debochado, 20 Poemas que você come com brócoli e tal. que é parte do projeto dele de desbancar um pouco essa ideia do elevado e do baixo. Para ele não existe isso, essas coisas, na verdade, são um extrato só, estão em diálogo. Enfim, é assim que ele concebe a poesia. E por falar nessa relação entre altos e baixos, o segundo poeta, o segundo livro de poemas que eu li foi desse gigante aqui, Paulo Leminski, estão vendo aqui o marcador de laranja que a Isadora fez para mim? Lindinho, né? Enfim, foi o livro Distraídos Venceremos, o último livro publicado em vida pelo Paulo Leminski, que é um livro, assim, incrível. Eu acho que mais do que o piva, é claro que tem o gosto, mediando aqui, eu gosto mais de Paulo Leminski do que de Roberto Piva, mas eu acho que mais do que o piva, o Leminski consegue fazer esse procedimento de nivelamento, ou de horizontalização, entre o que seria o mundo, ao resto do chão, e esse mundo elevado da república das letras, da poesia, etc. O Leminski consegue cotejar essas duas coisas, fazer uma rarefação, como ele disse, como ele mesmo diz, uma rarefação das palavras e da poesia, e colocar essas coisas numa espécie de mesma ordem. Então, Distraídos Venceremos foi o segundo livro que eu li, e eu li ele por uma ocasião muito específica, porque eu fui convidado a participar de uma banca sobre o Paulo Leminski, e esse livro, Distraídos Venceremos, vai ser o tema principal. É um livro que eu li já tem muito tempo, quando eu, inclusive, estava passando por toda a poesia do Leminski, e agora, só agora, depois de uns 5, 6 anos, é que eu volto a ele para lê-lo com mais atenção. E é ótimo fazer essa releitura, né, gente? Poesia, como o meu professor da disciplina, o Sérgio Alcides, costuma dizer, poesia é algo, é um gênero sempre para se reler. Você nunca lê poesia, você relê poesia, né? Você tem que sempre estar voltando e reacessando esses textos que você viu no passado, viu em algum momento. E é realmente uma experiência transformadora voltar ao Leminski, porque eu tinha uma sensação de ser justamente uma espécie de Roberto Piva também, muito debochado e tudo mais, e voltando agora, eu vejo o quão gigantesco, né, o Leminski, o quão refinada a sua técnica de escrita poética. Então, foi uma leitura, assim, valorosa, muito boa de ter sido feita aí no mês de novembro e agora ele me acompanha aí até o momento da banca. O próximo poeta da lista, ou melhor, a próxima poeta da lista, né, é uma que eu já mostrei aqui, a Enriqueta Lisboa, gravei um vídeo falando sobre a poesia dela, não deixa de conferir, vou deixar o link aqui em cima, mas o livro que eu li da Enriqueta Lisboa, eu o li porque eu escolhi a Lisboa para fazer o meu trabalho final da disciplina com o professor Sérgio Alcides. E o livro foi O Prisioneira da Noite, que é o terceiro livro publicado pela autora, quarto livro, na verdade, ela fez uma publicação em 1925 que não costuma ser considerada porque ela mesmo excluiu, mas enfim, isso não interessa esses detalhes historiográficos. O que interessa é, eu li O Prisioneira da Noite, terceiro livro supostamente da autora, publicado em 1941 e é um livro, assim, belíssimo. É com esse livro que a Enriqueta Lisboa vai começar a construir um título, né, que acompanhou ela a vida inteira, que é o título de Poeta da Morte, ou seja, de um poeta, de uma escritora que consegue conversar com os mortos, acessar o mundo divino e revelar a verdade aos homens. É claro que tudo isso tem um pouco de mitologia, né, a própria forma da Enriqueta Lisboa conceber o poeta e o lugar do poeta no mundo moderno, mas é o título que consagrou essa escritora, ela ficou muito famosa por ser a Poeta da Morte e O Prisioneira da Noite é o primeiro, né, o livro a introduzir esse tema com mais consistência. É o primeiro livro em que a Enriqueta vai falar sobre a morte de uma maneira mais aguda, mais precisa e mais direta. Eu também li da Enriqueta Lisboa O Flor da Morte, considerada a obra-prima, né, o livro mais célebre, mais importante, vamos dizer assim, da Enriqueta que ela publicou e esse livro ele é considerado uma espécie de bloco, né, apesar de ser um livro formado por diversos poemas, né, vou tentar mostrar aqui, por exemplo, aqui tem dois poemas, esse livro ele pode ser lido como um grande bloco, assim, porque é muito coerente, né, do primeiro ao último poema a gente quase que encontra uma narrativa que leva justamente ao contato objetivo com o morto, ver um cadáver, conversar com alguém que morre e não responde até uma experiência de transfiguração e de acesso ao divino mesmo, né, até que a poeta começa a conversar com o próprio Deus e com o próprio Espírito já no mundo dos Espíritos. Então, assim, esse livro O Flor da Morte é lindíssimo e ele é muito diferente do que acontece no Prisioneira da Noite, porque o Prisioneira da Noite tem uns versos longos, umas coisas gigantes, né, eu sou amiga dos que sofrem e tal, e no Flor da Morte a gente tem versos muito mais curtos, muito mais sintéticos, né, Na Morte Lá Está o Mistério Você Morto Esgotaste o Mistério Enfim, né, Tu Morto Esgotaste o Mistério Então, assim, a poesia se constrói aqui de uma maneira muito mais sintética e, na minha opinião, mais refinada também. A Enriqueta parece dar um salto qualitativo do Prisioneira da Noite, que é de 41, para O Flor da Morte, que é de 49, né, então tem oito anos separando um livro do outro. Para encerrar a minha lista de leituras, eu vou trazer algo que eu nunca trouxe, eu acho, nessa série de vídeos, né, com as minhas leituras feitas em 2023, um livro teórico que eu li completo. Death in Quotation Marx, né, Death in Quotation Marx, escrito pela escritora, né, escrito pela escritora, lógico, Svetlana Boyn, pesquisadora, né, de, como é que fala? Estudos eslavos, isso. Poesia eslava, que foi para os Estados Unidos, foi uma enorme pesquisadora lá, mas esse foi o livro que eu usei como referência principal para discutir a Enriqueta Lisboa no meu trabalho final. E esse livro, gente, assim, sinceramente, Cultural Myths of the Modern Poet, né, os mitos culturais do poeta moderno, esse livro é incrível, ele é incrível, assim, a leitura que a Svetlana Boyn faz, que ela propõe, é invejável, assim, né, eu queria que essa aqui fosse a minha tese de doutorado, mas não, é a tese da Svetlana Boyn, essa pesquisadora que morreu jovem, morreu na casa dos 50 anos, então não teve uma longa produção, mas uma produção extremamente significativa e impactante em termos de pesquisa em poesia, né. A ideia de pesquisar esses mitos culturais, o poeta como um mito cultural, ela é fortíssima, porque geralmente nós, enquanto leitores de poesia, romance, de qualquer gênero literário, a gente acaba comprando muitas visões dos autores. Então, quando um autor pensa a literatura, a gente imediatamente valida isso, porque ele é um escritor, falando sobre literatura, ele deve estar certo. E o que a Svetlana Boyn mostra aqui é que, de vez em quando, ele pode até estar, mas não, e ela cunha um conceito, eu não sei se é a invenção dela, mas é um conceito que ela usa bastante, que é o Dzynes Vortyevo, uma palavra russa, para falar sobre dar a vida, conceber a vida, criar a vida, que fala também sobre uma coerência entre obra literária e vida de escritor. Então, é preciso haver coerência entre essas duas coisas. Se eu sou um poeta que escreve uma obra melancólica, eu devo viver melancolicamente. Se eu vivo de maneira desregrada, despravada, etc., minha poesia tem que acompanhar isso. Então, tem esse duplo movimento de obra que espelha a vida e vida que espelha a obra. É muito interessante ver isso se realizando e a Svetlana consegue sustentar isso com vários exemplos. Mayakovsky, Rambô e a Tsvetáeva, Marina Tsvetáeva, são os três grandes exemplos que ela discute nesse livro aqui. Então, fica como recomendação, se você se interessa por teoria da poesia, procurar a Svetlana Boyn, esse Death in Quotation Marks, A Morte Entre Aspas. Com o livro da Svetlana Boyn, eu encerro a lista de livros lidos ao longo do mês de novembro. Foram alguns livros, como eu disse, a maioria deles livros de poesia, livros de poemas da minha parte. A Isadora também leu um livro de poesia, que é esse da Isadora Krieger, o Tanatografia da Mãe, mas leu também livros de filosofia do Epicuro, dos Históricos, de Aristóteles e etc. Cante e outras coisas mais, cantando com a Isadora. Estamos encerrando aqui esse vídeo e encerrando também o mês de 2023. Nesse mês, eu ainda planejo fazer um vídeo mostrando os livros que eu mais gostei de ter vido esse ano. Um spoiler provisório, lógico, obviamente Nabokov vai estar na lista, o Lolita, que foi a leitura que mais mexeu comigo nesse mês. Mas enfim, esse é só um pequeno spoiler. Eu vou fazer esse vídeo com as minhas leituras favoritas desse ano. Tem muita coisa aí que está disputando o pódio e tudo mais, mas enfim, eu vou chegar à conclusão, porque tem alguma coisa que só de eu pensar já desperta em mim aquele desejo. agradeço demais por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe aquele like. Não esquece de comentar alguma coisa que te chamou a atenção. Se você já leu algum desses livros, sobretudo me conta se você já leu esse livro aqui da Esvetlana Boyn, o Morte entre aspas. Eu vou adorar saber o que você pensa, o que você fez com essa leitura, etc. Agradeço mais uma vez por você ter assistido. Não deixe de compartilhar se gostou muito e não deixe também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu sou o Gabriel, vou ficando por aqui e até a próxima.